Meus irmãos, minhas irmãs, cumprimento de modo especial aqui hoje, meu querido padre Agostinho, meu querido padre Jorge, meu querido padre Edivaldo, os párocos das três paróquias de Clarassi. O Evangelho tem uma primeira frase que merece a atenção da nossa parte. Houve uma festa em Canadá, Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali presente. E eu me permito mudar a frase para nós todos aqui. Todo ano, há uma grande festa em Belém do Pará. E a mãe de Jesus está aí presente. De fato, a presença de Maria neste mês de setembro e outubro é algo visível e toca o coração de qualquer um. Ela é presente nas famílias que se reúnem para rezar em união com Maria, mãe de Jesus. Ela está presente na oração que existe nas casas, presente em todas as paróquias. Ela está presente no fervor e no amor, na veneração profunda, na devoção sincera e no culto filial do povo de Belém, do povo do Pará e do povo do Pará e de muita gente por este Brasil lá fora que vem a Belém do Pará neste mês. está Maria presente no fervor e no culto filial de todo este pessoal que se reúne e que reúne a uma maravilhosa neste dia do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Maria está presente no propósito que nós todos alimentamos e professamos nestes dias no propósito de ou fazer ou acompanhar o que maravilhosamente acontece de muita gente que faz peregrinação a pé vindo de longe de longe mesmo de Belém vindo a pé a Belém do Pará visitando a Basílica visitando portanto Nossa Senhora de Nazaré para a admiração de nós todos de Belém quanta religiosidade e quanta fé neste povo do Pará por isso Maria está presente porque o povo do Pará vive em festa por ela vive em festa por Jesus Cristo e a ela Maria de Nazaré faz questão de mostrar o seu culto filial a sua devoção fervorosa a sua veneração profunda por isso Maria está presente na festa de Nossa Senhora no Pará em Belém do Pará e da nossa e da nossa parte que haveremos de dizer a Maria nesta oportunidade usemos a oração do dia o povo brasileiro o povo paraense o povo de Belém o povo de Icuaraci também também povo brasileiro vive fiel a sua vocação cristã fiel a sua vocação cristã procura viver na justiça na justiça e na paz assim rezamos é o termo da oração de hoje fiel a nossa vocação cristã em primeiro lugar fomos chamados a uma vocação que é de seguimento de Jesus Cristo e seguimos Jesus não com as nossas fraquezas não nós seguimos Jesus fielmente com Maria nossa mãe e nós nos agarramos as suas mãos para seguir Jesus em uma expressão uma imagem de estarmos agarrados as mãos de nossa senhora diga-o o povo os promesseiros da corda que realmente são a imagem do povo brasileiro do povo paraense agarrado a corda mas agarrado as mãos de nossa senhora fiel portanto a nossa vocação cristã e vivendo na justiça e na paz justiça é estar em as coisas como Deus idealizou justiça é vivermos como Deus quer e traçou e programou para cada um de nós vivermos portanto como verdadeiros cristãos justiça portanto é vivermos com aquela convicção eu ando eu vivo como Deus projetou para minha vida cristã e vivendo na justiça nós vivemos na paz a quem dera que Belém todo o Pará se transformasse num plano e num modelo de paz para este Brasil todo ele necessitado de paz Belém na paz paz dos corações primeiramente paz nas famílias paz na sociedade paz sem violência portanto paz paz a quem dera que nós vivêssemos eu diria desmentindo o que o profeta Isaías escreve paz 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 e não existe paz ora para Belém paz paz e haverá paz porque Maria está conosco parabéns portanto Belém do Pará parabéns portanto ao povo do Pará Maria Santíssima está presente conosco